E onde é que estamos nós outra vez? É verdade, estamos nas festas de tiros, mas desta vez estamos com o Paulo Sousa e fomos falar também com ele ao backstage, vamos ver o que é que ele nos disse. Tu começaste por fazer covers para o YouTube, certo? E depois participaste nos Ídolos e no Fator X, qual dos dois é que achas que deu-me maior visibilidade? Sem dúvida que foi o Ídolos, até porque eu era mais velho, sabia mais aquilo que eu queria fazer e fui finalista. E eu no Fator X, para além de estar num grupo, portanto eu não tinha bem um nome, era uma pessoa que estava num grupo, não fui finalista e pronto, o Ídolos como fui até o final, foi muito diferente. Então achas que o que te lançou na carreira foram mesmo esses programas? Eles pelo menos foram um grande e o maior mostruário para me dar a conhecer, eu depois aproveitei muito bem a onda e comecei a compor. Sei que também não tens nenhum ritual, antes de... Continuas sem nenhum ritual? Continuas sem nenhum ritual. Eu não sei, eu vou-te propor aqui uma coisa, não sei se queres fazer... Eu tenho um ritual, não tenho ritual, eu não sei se isto, se calhar vocês vão cortar ou não vão cortar, há uma coisa que acontece sempre, pronto, que não é muito elegante de se dizer, mas... Não, queres, eu não vou dizer, queres. Eu fico sempre com um boi xixi, fico sempre com um boi xixi, tipo, uma... Fico sempre com um xixi. E aguentas o concerto todo? Não, assim que entro no palco fico sem, é tudo pré-entrar no palco, percebes? Então és um artista que é muito nervoso ainda, não é? Sim, eu acho que vai ser sempre assim, porque eu não noto melhorias no último ano, portanto eu acho que isto vai ser assim até o resto da vida. Mas tu começaste muito bem esta tour, foram logo as primeiras datas, foram todas esgotadas, como é que achas, qual é a projeção que fazes agora para o resto da tour? O lançamento do álbum foi um bom presságio para aquilo que eu acredito que vai acontecer, na primeira semana entre logo em primeiro no Top Vendas Nacional, as FNACs esgotaram, muitas datas importantes que vão acontecer neste verão, portanto o presságio é bom e eu vou trabalhar para que seja ainda melhor. Eu por acaso ia-te perguntar sobre isso, qual era a sensação de estares à frente, no Top, à frente de nomes como o Sérgio Godinho? É muito estranho e muito sinceramente eu pensava mesmo, aliás o meu objetivo primário era tipo Top 10, depois das tantas comecei a perceber que se calhar conseguia o Top 5, e depois num dia o meu agente liga de manhã, estava eu acabado de acordar, pálsumos número 1 e eu uau, foi brutal, a sério, não dá para pedir muito mais que isso, e é, trabalhei dois anos no álbum e ter essa notícia é muito, é fantástico. E ficaste surpreendido com os convites para ires ao Rock in Rio e ao Sudoeste e às Marés-Vivas? Sim, fiquei, fiquei. Eu acreditava que viessem a acontecer, mas não já, porque na realidade só lancei o álbum agora em Fevereiro, é tudo ainda muito novo, mas fico muito contente que vejam esse potencial e eu vou tentar fazer jus a esses pedidos. E outra coisa, tu és youtuber e também és cantor, não é? Tu vais para o palco digital do Rock in Rio, tu estás a preparar, estás a pensar cantar apenas ou estás a pensar fazer uma fusão dos dois ou algo do género? Eu fui convidado na vertente de músico, portanto à partida vai ser mesmo um concerto, um bocadinho diferente, porque aquilo, nós temos um determinado tempo, mas portanto provavelmente vão só ser as melhores músicas, as melhores, aquelas que têm mais sucesso, não tanto da vertente de youtuber, mas como digital influencer. Outra coisa, eu vi que o teu sonho é ser recordado daqui a 5 ou 10 anos, é que quando as pessoas pensarem... Fiz o trabalho de casa. Fiz o trabalho de casa. Muito bem, muito bem. Quando pensarem em ti, quando pensarem aliás em artistas masculinos portugueses, que pensam em ti, portanto estás a apontar para um potencial Tony Carreira. Sabes que é curioso, porque muita gente me compara, por causa do tipo de música, muita gente isto é, há pessoas que o fazem, e no outro dia eu fui à FNAC e o meu CD estava mesmo ao lado do Tony Carreira, a minha gente tirou logo uma fotografia, acho aquilo máximo. Mas não sei, eu quero ser o Paulo Sousa, claro que vou ter influências de todos os músicos, inclusivamente, e principalmente aqueles que eu mais gosto, mas não, acho que o Tony Carreira, acho que não tem uma coisa a ver com outra. Ok. E outra coisa, tu também ainda não tinhas data marcada para Lisboa. Data tens, não tens, é local ainda, não é? Ou já tens? Para Lisboa, como assim? Para Lisboa, não sei, eu vi que nas datas, tu para Lisboa ainda estava a alocar por definir. Ah, Lisboa tinha a mesma cidade de Lisboa? Sim, 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 tu ainda não tinhas, certo, não, a data tu tinhas. Ah, estás a falar do Rock in Rio mesmo ainda? Não, eu estou a falar, tu tinhas a data, era ainda de Dezembro, se não me engano, 22 de Dezembro, Ok. Se não me engano, tu tens a data, mas ainda tinhas o local por definir. Mas estás a falar de quê? Aquilo só diz Lisboa. Ok. Lisboa é data por definir. Ah, eu devo dizer, para anunciar ou assim, olha, olha, não sei, mas olha, mas olha, diga-me. Não, eu estava a te perguntar isto. Eu sou péssimo com agendas, tipo, péssimo, muito mal, muito mal, mas, se me seguirem nas redes sociais, vão saber pelas Insta Stories, qual é esse local que estás a falar? Não, eu já estava a perguntar isto. Vais saber tu e vão saber eu. Ótimo, eu estava a perguntar isto mesmo, já a criar expectativas, a pensar no Altice Arena. Achas que é possível? Olha, por acaso, já abri o concerto da Ivete Sangalo no Altice Arena, o ano passado, e foi incrível, mas não, isto acho que ainda volta muito. E tiveste a oportunidade de a conhecer? Acreditas que não. Tiveste? Não tive. Eu entrei no palco, portanto, eu abri, eu abri o concerto dela, eu entrei no palco e ela chegou, enquanto eu estava no palco. Depois eu saí do palco e ela entrou. E assim que ela saiu, meteu-se no carro que tinha que ir para a Itália. Então, nem assim, nem assim. Olha, já agora por falar nisso, falaste em Itália. Tu também no início da carreira tiveste ali um bocado interesse de cantar em inglês e cantar em português. Mas tu sei tudo, eu não ando a brincar. Eu estive a ver e decidiste em cantar em português, mas tu metes-te parte de vir a cantar em inglês, por exemplo, para seguires uma carreira internacional. Eu neste momento não penso muito nisso, mas realmente a minha primeira música, que eu mesmo compus, e portanto, que estava quase para sair, era em inglês, mas ainda bem que eu não competi. Acho que ia ser um erro. E agora sinto que só faz sentido cantar em português e, pelo menos, por agora, não penso nisso. E agora eu quero te fazer uma pergunta, é sobre o YouTube. Que é, tu começaste por fazer covers e agora decidiste fazer outro tipo de conteúdos. Como é que isso surgiu e porquê? Sabes que a partir do Idlus eu percebi que, para dar o passo no mundo da música, tinham que ver os originais. E eu queria que as pessoas se concentrassem nos originais e não nos meus covers. Então decidi mudar um bocadinho a estética do canal e colaborar com outros YouTubers, já que colaborei com imensos e espero continuar isso. Eu não quero largar o YouTube de forma alguma. Pronto, foi só mesmo isso para concentrar as pessoas nos meus originais. E eu também sei, tu tens uma proximidade com os teus fãs, ainda é enorme. Eu queria-te perguntar, quantas pessoas é que tu já abraçaste? Quantos fãs? Não, tu não gostas que digam fãs também. Eu sei tudo. Obrigado. Incrível, muito bom. É seguidores, não é? Mas quantas pessoas é que já abraçaste? É que eu tive um vídeo teu e isso... Ou é imensas no vídeo, pelo menos? Não sei, não sei. Porque imagina, às vezes eu dou um concerto e estou mais tempo no Meet & Greet do que no concerto. E eu fico mesmo até a última pessoa. Portanto, não sei, já. Milhares, não sei quantas, mas muitas. E eu gosto muito de abraços. Eu gosto muito de abraços. Outra coisa. Outra coisa que eu te ia perguntar era só o que é que tu preferes atuar em... Ou qual é a diferença? Ainda atuares em palcos mais pequenos como este ou em palcos grandes? Aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu me sinto mais confortável é mesmo tipo em auditórios, em que as pessoas estão sentadas. Mas a vibe é muito diferente. Só que como as minhas músicas são mais baladeiras, pronto, eu sinto que a pessoa está mais a sentir a cena. Mas eu tento compensar ao vivo com covers, com músicas mais mexidas. Portanto, eu gosto das energias das duas. Mas acho que não consigo escolher. Agora eu vou para perguntas mais clichês. Quais é que foram as tuas dificuldades, se calhar, no início da carreira? Ainda está a ver. Ainda estão a ver muitas... Sim, claro que sim. Entrar nas rádios é complicado. Como eu estou também em Coimbra, há muitos eventos que eu não estou presente. E muitos contactos são feitos aí nessa altura. Mas, por outro lado, eu sinto que tenho tido muita sorte com os meus seguidores. Eles realmente vêm ver, eles compram, eles deslocam-se. E eu sinto-me um surtudo por poder estar a fazer e a viver da música. E eu sinto-me um surtudo por poder estar a fazer e a viver da música.